Música Doce é sentir em meu coração Humildemente vai nascendo amor Doce é saber Não estou sozinho Sou uma parte De uma imensa vida Que generosa Reluz em torno a mim Imenso dom Do teu amor Sem fim O céu nos destes E as estrelas claras Nosso irmão sol Nossa irmã A lua Nossa mãe Em terra Com frutos, campos, flores O fogo e o vento O ar e a água pura Fonte de vida De tuas criaturas Imenso dom Do teu amor Sem fim Imenso dom Do teu amor Sem fim Ave Maria Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai Nestas terras morenas Seus rios Seus campos E as noites serenas E as noites serenas Abençoai As cascadas E as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvi as preces Por muros e luz Ouvi o vento Que a todos Conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Virgem Maria Rogai por nós Ouvi as preces Por muros e luz Que aos céus Acendem E o vento Conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Rogai por nós Obrigado pela presença O senhor é do Paraná, Frei? Sou nascido no estado do Paraná Depois migrado para o estado de São Paulo Eu tinha nove anos quando nós saímos do estado do Paraná E fomos para o estado de São Paulo Então já está aqui há quanto tempo? É que a gente circula tanto aqui na nossa casa Sim, sim Que tem mais de 30 anos Mais de 30 anos no estado Que maravilha Agora como que nasceu esse desejo vocacional e por que a ordem franciscana? Então, as coisas de Deus são diferentes do que a gente pensa, né? Sim Eu vou começar lá atrás um pouquinho e depois atualizo rapidinho Minha mãe era pernambucana, meu pai paulista A minha mãe, eu acredito que essa ideia de ser franciscana por causa da minha mãe Porque onde ela morava tinha os franciscanos capuchinhos E ela teve contato com os freios Então depois conheceu meu pai no estado do Paraná Casaram e tiveram onze filhos Muito bem Esse jeito simples, humilde, caridoso, gente de oração Isso trouxe para nós todos, né? E eu, sabendo disso, onde nós fomos morar Olha que coisa bacana Viemos do estado do Paraná Fomos numa paróquia franciscana E ali começou um enamoramento E aí, claro, tem a história do Padre Zezinho As canções do Padre Zezinho Que influenciam muito naquele tempo, né? Os adolescentes, os jovens com as suas canções As suas orações E aquilo foi me conquistando E somente lá pelos 18, 19 anos Que eu tive a coragem de conhecer os franciscanos Já morando em Sorocaba E conhecendo os franciscanos Inclusive aqui em Guaratinguetá A mesma etapa que eles estão fazendo agora, né? Os nossos postulantes E tive um encontro ali Fiquei encantado Mas ainda não foi aquele momento Foi logo depois de três anos, então Que eu decidi Seguir a vida franciscana Nesse modo de vida Então foi bem depois Foi um processo, né? O senhor estava dizendo, Padre Zezinho Que inclusive é influência vocacional Para tantos homens e mulheres Sim Do nosso Brasil e fora dele também Padre Zezinho Que esse ano completou 80 anos E na música também É influência do senhor Onde que vem essa aptidão para a música Para poder cantar E evangelizar com a canção, Frei? Também vem das canções dele Porque Maria de Nazaré Quem nunca cantou, né? Exatamente, exatamente E muitas outras canções Eu comprava aqueles vinilzinhos, né? Para poder aprender Aqueles cassetes Para aprender as canções do Padre Zezinho Que era muito utilizado na liturgia Nas pastorais, né? E acredito que a parte da música A musicalidade Nasce dessa fonte Depois a gente vai aperfeiçoando Mas o Padre Zezinho tem muito a ver Assim na minha vocação Musical e religiosa Sim, o senhor cantou a primeira canção Que é lindíssima, né? Que muitos conhecem Que rezam com ela Que é doce é sentir E essa espiritualidade franciscana Se tornando música Faz bem para o nosso coração também Louvar a Deus Louvar a Deus pelas suas criaturas É uma forma linda de rezar, não é? Dom Orlando sempre Quando está na missa No momento de ação de graça Depois da Eucaristia Eles vão louvar a Deus Pelas criaturas Isso realmente nos ajuda muito A rezar E a música faz toda a diferença também Quando a gente A coloca como oração A música faz parte da gente A gente faz parte dela A gente vai conseguindo fazer caminhos Que só pela palavra A gente não consegue fazer E como a gente tem musicalidade Na vida da gente Então ela vai Como que o espírito Vai soprando Vai indicando Vai mostrando o caminho E São Francisco Um grande poeta Inclusive O cântico das criaturas Que ele compôs Tem uma dimensão Assim Universal Transcendental Coisa bonita Que não é qualquer um Que é capaz de fazer Só alguém iluminado Capaz de traduzir Com tanta simplicidade Com tanto eficaz Uma direção Para um Deus criador Que nos dá de presente E tudo E acho que essa conquista A música nos ajuda a fazer Frei Florival Muito obrigado pela presença Fique à vontade Já já o Frei Canta mais pra nós Aqui no programa E quero agradecer A presença dos meninos também O Lucas Que tá ali no teclado E o Eric Aqui no violão Bem-vindos Já já também Vocês vão brincar Participar conosco Já brincarem em outra ocasião Mas tá muito bem acompanhado Aí por esses jovens músicos Bem-vindo sempre Viu Padre Obrigado Foi a procura de amor Pra viver em liberdade Eu fui seguindo uma voz Que indicava um caminho Eu procurava saber quem estava a falar Eu procurava saber quem estava a falar No vento No vento, na chuva, no ar Eu procurei o raio da luz Na gota de orvalho de cada manhã Na brisa calma do mar No silêncio da noite Em cada lágrima No sonho Em cada gesto de amor Onde estás? Onde estás? Inquietude e tormento Deste cálice provei Indecisão e angústia Pelo caminho encontrei Segui meu caminho A procura de Deus Busca incessante Da criatura Do seu Criador